Olha só que legal, eu vim pintar, sempre acontece essas coisas, eu vim pintar a lojinha de roupa da mulher, eu vim colocar o escovo na parede, como aqui está batendo muito sol à tarde, eu falei, eu vou lá agora mais à noite, que dá mais certo para mim, que está mais fresco, aí, presta atenção, a avenida, a rua aqui, tem 200 mil lâmpadas, bem no lugar onde eu estou trabalhando, a lâmpada está queimada, olha lá, está vendo, a luz está fraquinha, todas as luzes da rua estão acesas, menos a que eu estou fazendo o serviço aqui, entendeu? Entendeu? Entendeu que legal que é? O serviço é difícil, é cheio de detalhinho para poder fazer ficar bom, e essas coisas acontecem, certo? Valeu galera, até mais, depois a gente mostra, amanhã de dia eu vou mostrar como é que está ficando isso aqui, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto